Vamos então ver o contexto histórico. Eu sei que você está curioso porque desde a aula passada nós temos uma maquete do santuário bem aqui à frente. Essa maquete que você está vendo aqui, ela vai fazer parte da nossa aula, tá bom? Ela está aqui já preparando o terreno para quando eu falar de cada parte e você entender o santuário terrestre e a relação que ele tem com a vinda do Messias e a expiação, a redenção da humanidade. Mas de princípio, deixe-me falar um pouquinho sobre o contexto desse santuário e também aqui do livro de Levítico. Alguns elementos que me chamam a atenção para esse livro. Em primeiro lugar, o tabernáculo, que era o santuário móvel que acompanhava o povo de Israel na sua peregrinação do deserto, ou se você quiser chamar a tenda do encontro, que é uma expressão que aparece na Bíblia, ele era aquela barraca que Deus mandou Moisés fazer para si mesmo. Lembra que eu falei na aula passada? Deus do alto do Sinai, sabendo que o povo estava com medo da sua glória, da sua presença, dos trovões, do relâmpago e da nuvem que cercava o monte Sinai, Deus falou com Moisés, faça um santuário lá embaixo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Pois bem, então vamos ver algumas coisas interessantes em relação a esse santuário, também chamado de tabernáculo ou tenda do encontro. O tabernáculo era portátil e suas especificações são encontradas especialmente nos capítulos 25 a 40 do Êxodo. Eu sei que já passamos o Êxodo, mas como eu falei, Levítico será estudado em conjunto com partes desse livro. É impossível você estudar Levítico sem recorrer ao livro do Êxodo. Então quando eu abro aqui Êxodo, desde o capítulo 25 até o capítulo 40, você vê detalhe por detalhe como o santuário era construído. E aliás, lembrando aquela ideia que eu falei com vocês da narrativa dupla que a Bíblia apresenta, o dilúvio é narrado em dois momentos ali na Bíblia, a criação também em duas etapas no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós vimos também alguns elementos aqui. O santuário também é sempre narrado duas vezes. Por exemplo, a Arca da Aliança, como é que ela deveria ser? Ela é narrada no capítulo 25, versos 10 a 15 e também no capítulo 37, versos 1 a 5. O propiciatório, ele é narrado aqui no capítulo 25, 17 até 22 e também no 37, 6 a 9. Ou seja, tudo é apresentado em pares, em pares, de maneira dupla. É um recurso literário da época. A segunda coisa que nós devemos aprender é que a maioria dos cristãos passa os olhos ou não lê as sessões e livros da Bíblia que tratam dos detalhes da lei e do tabernáculo. Muitos cristãos que gostam de estudar a Bíblia, eles vão até lendo, 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 mas quando chega aqui, e eu também admito que sem uma maneira lúdica, tridimensional, bem ilustrada, essas coisas ficam realmente complicadas. Aliás, duas passagens, dois textos da Bíblia que as pessoas são muito tentadas a pular são as genealogias. Fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, etc, etc. Elas acham cansativa aquela leitura e, de fato, no primeiro momento é. E também essa parte da legislação, tanto a parte que mostra os detalhes mínimos arquitetônicos do santuário, como também as leis levíticas. Olha, você vai levar uma farinha para isso aqui de sacrifício, um novilho de tal idade para isso, um pombinho para aquilo, festa daquilo, festa daquilo. Estas coisas parecem muito distantes da nossa realidade. Porém, deixe-me dizer a você que quando você percebe esses mesmos elementos sob a roupagem tipológica e contextual, eles são, nossa, são partes assim muito enriquecedoras da Bíblia. Eu espero que essa aula que eu vou dar hoje e a próxima torne essas partes didáticas interessantes para você. A palavra tipológica que eu falei aqui é um termo técnico da teologia. Tipos é um termo que aparece na língua grega, significa modelo, modelo. Então, tipos é o modelo de algo. E em linguagem teológica, o tipos ou a tipologia é uma forma de mostrar como muitas narrativas, atos, símbolos do Antigo Testamento tipificavam, percebeu? Tipificavam de tipo, modelavam a futura vinda de Cristo. É o seguinte, leve-se em consideração que a maior parte do povo de Israel eram analfabetos, especialmente nessa época. Eu sei que mais à frente há uma polêmica, uma discussão entre os teólogos, até que ponto nós podemos dizer que o povo de Israel era não letrado, era um povo analfabeto. Porque você tem o bar mitzvah, onde a criança, aos 13 anos, ele tem que ser iniciado no judaísmo. E ele, uma das partes do bar mitzvah, é ler a Torá em público. Também é reconhecido, entre os vários títulos que denominam o povo de Israel, a titulação de Am HaSsefer, o povo do livro, significando que eles eram o povo das escrituras. Eu sei, tudo isso é verdade. Mas ainda existe uma incógnita quanto a que percentual do povo de Israel conseguia, de fato, ler e escrever no período do bronze e no período do ferro, que equivale mais ou menos à época de Moisés, do Pentateuco, e também ali do início do livro de Juízes. Na verdade, até um pouco mais adiante no livro de Juízes, já chegando à época de Samuel. Então, até que ponto a gente pode dizer que o povo era realmente letrado? De qualquer maneira, esse povo que recebeu a lei no Sinai e as ordenanças dos mandamentos era um povo ainda escravo, ou os primeiros descendentes daqueles que foram escravos no Egito. Então, não eram um povo assim culto. A gente tem que entender que o povo que seguiu Moisés pelo deserto não era o mesmo povo que Hitler matou na Alemanha nazista. Aqueles judeus que foram para o campo de concentração, mais de 6 milhões foram mortos. Alguns finalmente, felizmente, sobreviveram. Mas muitos judeus que foram mortos eram judeus intelectuais. Hitler matou muitos arquitetos, médicos, historiadores, filósofos. Eu fico imaginando, por pouco, nós teríamos perdido uma mente brilhante como Albert Einstein. Como outro Jung, Carl Gustav Jung, ainda que eu não possa concordar com tudo de Einstein, com tudo de Jung, mas eram mentes brilhantes. Por pouco nós a perdemos se eles não tivessem escapado da Europa, se não tivessem escapado de Hitler e tivessem morrido, talvez, no campo de concentração nazista. E, ao mesmo tempo que Einstein sobreviveu à perseguição de Hitler, eu fico imaginando quantos outros gênios acabaram morrendo em Auschwitz, Dachau ou Treblinda ou Sobbor ou qualquer um dos campos de extermínio ali dos nazistas. Agora, você tem que entender que aqueles judeus da Europa eram um grupo étnico muito mais culto. Eles tinham muito mais condição intelectual. Os judeus que Moisés conduziu no deserto, ou, corrigindo, os hebreus que Moisés conduziu no deserto, eram escravos e descendentes de escravos. Eram pessoas ainda muito provincianas. Haja vista que eu já fiz menção em aulas passadas de como Deus tinha que dar a lei de uma forma um pouco agressiva para o povo poder entender. Eles tinham uma mente até infantil. É por isso que Deus detalha a história da redenção e da vinda do Messias de uma forma lúdica para eles. Com símbolos, desenhos, performance, tá certo? Ritos, coisas que eles pudessem entender. Como uma professora da escola primária, ao ensinar as suas crianças, acaba colocando um flanelógrafo lá e, às vezes, coloca um patinho para ensinar os sons, as falas, as cores. Aliás, é um milagre que aquele povo que eu estou descrevendo como sendo um povo simplório, de maioria analfabeta, tenha se tornado uma grande nação chamada Israel. Realmente, Israel é fruto do milagre de Deus e dessas leis mosaicas que muita gente pejora por aí. As leis mosaicas fizeram Israel grandioso. A gente tem que levar isso em consideração. As leis mosaicas fizeram Israel grandioso. É uma pena que muitos deles não tiveram um encontro com a graça de Cristo, a graça que essas leis revelavam. Eles acabavam pegando a lei por amor à lei e o que era para ser apenas um resultado da graça de Deus operando entre eles, da expiação, acabou se tornando um manual de legalismo e ritualismo que Jesus, no Novo Testamento, bem como Paulo e outros, acabaram condenando, contestando.